Agora a gente fala do assunto que vem movimentando o agro e a gente tem visto gerando muita insatisfação no setor na semana passada. A medida provisória que, entre outros pontos, proíbe a utilização de créditos de piscofins para pagamentos de débitos de outros tributos federais das empresas? Vamos então ver a repercussão na reportagem do Gustavo Schwab. A medida foi apresentada pela equipe econômica do governo federal na última semana, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, para que o Executivo e o Legislativo entrassem em acordo após a Advocacia-Geral da União pedir a inconstitucionalidade da renovação da desoneração da folha de pagamento, que beneficia 17 setores da economia até 2027. Esses benefícios, tanto para os 17 setores quanto para os municípios, eles não estavam previstos, não estão, seguem não estando previstos na lei orçamentária. Todo o esforço que foi feito, desde o veto presidencial, a edição da medida provisória 1202 e os seus desobramentos na medida provisória 1208, o envio de um projeto de lei com urgência funcional, a ação no Supremo Tribunal Federal, em todo momento, e a gente disse isso publicamente, sem nenhuma surpresa, o nosso objetivo é fazer o ajuste fiscal com medidas de justiça, sem aumento de tributos, sem aumento de alíquotas, sem criação de novos tributos, e essa é a agenda que vai ser perseguida. Na prática, a medida provisória restringe o uso do crédito de PIS, COFINS para abatimento de outros impostos e coloca fim no ressarcimento em dinheiro do crédito presumido. Segundo o governo federal, só no ano passado foram deixados de arrecadar 27 bilhões de reais em impostos, com os créditos do PIS, COFINS sendo utilizado como abatimento, o que cobriria o rombo causado pela renovação da desoneração da folha. A reação do setor produtivo foi em cadeia. Diversas entidades afirmaram que a medida vai impactar diretamente o fluxo de caixa das empresas. Essa MP não tem nem como consertá-la. A única solução é devolvê-la por parte do presidente do Congresso Nacional. E isso coloca em xeque um monte de estruturas, combinações políticas, pensando juridicamente todo esse cenário, porque realmente nós queremos que o Brasil amplie a sua competitividade. E o impacto que está gerando no nosso setor, aqui próximo de 500 milhões de reais, vai reduzir a nossa competitividade. De acordo com a Associação dos Produtores de Soja, o setor rural e a agroindústria receberam a medida com espanto e revolta. Segundo a entidade, cerca de 6 bilhões e 500 milhões de créditos deixariam de ser recebidos, com um impacto de 4% a 5% no preço da saca de soja, prejudicando profundamente os produtores do grão. Já a União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia afirma que o impacto no setor industrial chega a 29 bilhões de reais, o que deve resultar em repasse desse prejuízo aos preços dos produtos, com reflexos tanto para a inflação quanto para o bolso do consumidor. A situação é muito complexa. Já tem gente, já tem líder partidário pedindo que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolva para o governo essa medida provisória que trata da questão relativa ao pisco-fins. É uma situação absolutamente insustentável porque o governo, em vez de seguir a receita para o seu equilíbrio fiscal do país, que é a forma de superar as dificuldades, em vez de cortar as despesas, o que ele faz? Mete a mão no bolso de quem está trabalhando e produzindo. O movimento para a devolução da medida provisória é encabeçado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, representado pela senadora Tereza Cristina. De acordo com a FPA, a medida é um retrocesso ao país. Uma medida completamente irresponsável, sem falar com ninguém, sem consultar nenhum dos setores, e que agora está tendo uma grita geral, está tendo uma resistência geral de todo o setor produtivo brasileiro, porque você não pode mudar a regra do jogo no meio do dia. E agora estão repensando a história. E a gente sempre fala aqui da porteira para dentro, a gente dá conta agora da porteira para fora. Está difícil. O Colégio de Líderes se comprometeu a se debruçar sobre os impactos reais dessa medida provisória. O presidente Rodrigo Pacheco determinou a consultoria do Senado que fizesse um estudo elaborado para que a gente tivesse a exata noção desse impacto e, a partir desse impacto, tomar as medidas necessárias. O que a gente produz no Brasil não pode ser sacrificado dessa forma. Era dar com a mão e tirar com a outra. Nesse caso, especialmente o agro tem reagido de forma mais forte diante da medida provisória.